Já está escurecer e nós ainda estamos fazendo visitas, 17 de maio de 2023, Moçambique e África, vilarejo de Xibendo. E há uma multidão, a igreja está fazendo visita. Tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Estamos atravessando uma chamba de Mapira. Parece com o pé de milho, mas não é, é Mapira. Aqui está a pastora João Semente, pastor Carlos Cantel, pastor Feliciano. E a igreja para decostar o Porta das Ovelhas. Está lá, o povo está a andar. Deus é bom. Deus é bom. Boa tarde. E o dia já se foi também. A honra e a glória do Senhor Jesus. Pastor Brim Magalhães, estamos no campo. Quero agradecer ao pastor Brim Magalhães, pastor Givanil, pastor Zoroastro, pastor Agnalda Ruda, pastor Uéves Peixoto. Agradecer a todos os irmãos que têm orado e que têm contribuído para esse trabalho missionário. A igreja para decostar o Porta das Ovelhas é aqui de Moçambique. Ela não tem vínculo com a igreja no Brasil. Pastor João Semente ficou como presidente do ministério. Eu fiquei como fundador e missionário de apoio pela glória do Senhor Jesus. Nós estamos terminando o trabalho de hoje. Estamos encerrando. Daqui a pouco vamos ter culto para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Hum.